Olá combatentes sejam bem-vindos ao canal top militar lhb hoje você vai assistir a uma comparação militar atualizada completa e comentada sobre as capacidade de combate e de produção de armamentos dos seguintes países o produto interno bruto que é o tamanho da economia de cada país e pode dar uma noção de qual deles terá em volume mais recursos para investir emergencialmente em uma economia de guerra e até mesmo dá uma noção da capacidade de sustentar um esforço de guerra a longo prazo o orçamento militar o que mostra quando cada país gastou ano passado com custeio e investimentos para sua defesa militares no serviço ativo nos três ramos das forças armadas a guerra na Ucrânia tem mostrado que embora as tecnologias militares sejam o mais importante mas ainda assim é necessário grandes contingentes militares para conseguir manter uma guerra de grandes proporções e duração sem a necessidade de contratar soldados mercenários estrangeiros civis reservistas das forças armadas que são homens e mulheres que já foram militares e por isso em caso de guerra podem ser imediatamente convocados para reincorporação às forças armadas multiplicando rapidamente o seu contingente aptos para o serviço militar é a população civil masculina do país que nunca participou de treinamento militar porém possui idade e saúde compatíveis para o treinamento militar e por isso seriam convocados em caso de guerra ajudando a manter o efetivo militar em uma guerra de longa duração reserva paramilitar que a depender do país podem ser guardas nacionais guardas de fronteiras polícias militarizadas milícias estatais e milícias privadas legalizadas gasto de guerra se constituem em reservas militares formais ou informais do exército a depender das leis de cada país agora vamos comparar as forças navais navios porta aviões que servem para projetar poder aéreo sobre um litoral inimigo aviões de caça navais embarcados nos porta aviões e armados com mísseis antinavio drones de ataque aéreos embarcados em navios da esquadra drones kamikaze marítimos que são o mais novo avanço tecnológico das guerras modernas aviões de patrulha naval armados com mísseis antinavio que dependendo do país podem ser da aviação naval ou da força aérea navios porta helicópteros ou porta drones que também servem para projetar poder sobre o litoral inimigo helicópteros navais embarcados em navios da esquadra e armados com mísseis antinavio servem para multiplicar a envergadura do ataque como se multiplicassem o alcance dos mísseis antinavio já que os helicópteros decolam dos convôs e podem disparar o mísseis antinavio a muitas milhas náuticas de distância do navio de onde decolou navios cruzadores que servem basicamente para disparar grande quantidade de mísseis balísticos e de cruzeiro contra um litoral inimigo navios contra torpedeiros também chamados de destroyers que também servem para bombardear um litoral inimigo bem como para realizar missões ofensivas de interdição marítima e bloqueios navais em águas internacionais ou próximos ao litoral inimigo Fragatas que são os navios de guerra mais adequados para missões defensivas em mar aberto para defender as águas jurisdicionais e soberanas de um país corvetas armadas com mísseis antinavio que servem para missões defensivas próximas à costa do próprio país navios de patrulha costeira ou oceânica apenas os armados com mísseis antinavio que também servem para missões defensivas próximas à costa barcos de mísseis que são bem pequenos navios armados com mísseis antinavio e que são as melhores opções para a defesa de águas confinadas como arquipélagos, baías e golfos lanchas missileiras que são pequenas embarcações muito rápidas e armadas com mísseis antinavio e que assim como os drones kamikaze marítimos também servem para realizar a guerra de resistência naval Alcance máximo dos mísseis antinavio em operação nas forças navais que é um dos mais importantes indicadores é quão longe um navio consegue causar danos ao inimigo sem a ajuda de um helicóptero Submarinos diesel elétricos que são as belonaves mais furtivas e perigosas que uma marinha mais fraca pode ter para se defender de um inimigo mais poderoso causando verdadeiro pavor nos marinheiros de uma poderosa marinha invasora ao saberem que aquela área é defendida por submarinos Submarinos nucleares que servem para lançar furtivamente mísseis balísticos nucleares de uma posição já muito próxima do litoral inimigo onde as chances de interceptar este ataque nuclear são muito pequenas Eles podem ficar operando furtivamente nos mares por cerca de 7 anos sem a necessidade de voltarem as suas bases para reabastecer Eles também podem lançar mísseis balísticos e de cruzeiro sobre um litoral inimigo tudo isso os torna armas altamente de suas horas pouquíssimos países possuem este tipo de armamento Número de todas as embarcações de superfície ou submarinas armadas com mísseis antinavio e ou torpedos com exceção das lanchas micileiras o que dá uma noção comparativa da capacidade de combate das forças ao menos no que diz respeito ao número de navios que podem causar dano ao inimigo Idade média de lançamento ao mar de todas as embarcações armadas com mísseis antinavio e ou torpedos Neste caso quanto menor a barra no gráfico melhor pois indica uma frota mais moderna com menos anos de lançamento ao mar Número de embarcações de superfície ou submarinas armadas com mísseis antinavio e ou torpedos em proporção com o tamanho da zona econômica marítima exclusiva de cada país Neste caso também quanto menor a barra melhor pois indica que cada embarcação tem uma área menor para defender Ou seja é o indicador que diz claramente qual mar jurisdicional está melhor protegido Capacidade dos estaleiros nacionais Qual o percentual médio de embarcações de superfície ou submarinas armadas com mísseis antinavio e ou torpedos que foram construídas em maior parte em estaleiros nacionais Esse indicador é muito importante para a reposição de navios durante uma guerra Lançadores terrestres de mísseis antinavio Mais conhecidos como baterias de costa e que são a última linha de defesa naval contra uma esquadra invasora Para impedir um desembarque anfíbio ou bloqueio naval quando a marinha defensora já foi destruída Geralmente operados pelas infantarias navais ou exércitos Agora vamos falar das forças de combate terrestres Exército mais infantaria naval Efetivo de soldados do exército Que como já falamos é muito importante em guerras de longa duração Efetivo de soldados fuzileiros navais As infantarias navais são as forças responsáveis para serem projetadas sobre o litoral inimigo Ou para fazer a defesa terrestre do próprio litoral Proporção do número de soldados do exército e fuzileiros pelo tamanho do território do país Neste caso quanto menor a barra melhor Pois indica que cada soldado tem proporcionalmente uma área menor para defender Morteiros pesados Obuseiros rebocados E obuseiros autopropulsados Estas são a quantidade de bocas de fogo de cada país Contando exército e fuzileiros E que são um dos principais indicadores de qual exército tem a artilharia de campanha mais poderosa O que é fator essencial para dizer se uma tropa de infantaria ou cavalaria Vai ter o apoio de fogo necessário para conseguir manter ou conquistar uma posição Lançadores rebocados de foguetes Leves Também muito importantes no apoio de fogo Lançadores autopropulsados de foguetes Médios e ou pesados Aqui o nível de destruição das bocas de fogo é muito maior Já saindo do campo tático para o estratégico O exército que possui este tipo de armamento exerce um grande impacto psicológico contra o inimigo Alcance máximo dos foguetes em operação Aqui é quão longe a artilharia de foguetes de um país consegue causar danos na tropa inimiga Esse alcance tem uma grande importância no avanço ou recuo de tropas Lançadores de mísseis de cruzeiro Superfície, superfície Aqui a outra arma que também faz uma grande diferença no campo estratégico Sendo usada para destruir alvos inimigos de grande valor militar E o alcance máximo dos mísseis de cruzeiro também é um fator determinante É a envergadura que cada exército possui para conseguir destruir alvos de grande valor militar do inimigo Lançadores de mísseis balísticos convencionais Aqui temos um armamento também muito estratégico Usado principalmente para destruir bunkers, centros de comandos subterrâneos E grandes infraestruturas inimigas como pontes Alcance máximo dos mísseis balísticos convencionais em operação Lançadores terrestres de mísseis balísticos nucleares intercontinentais Aqui há uma separação dos homens e dos meninos Ninguém em sã consciência ataca um país que possui armas nucleares Sobretudo aquelas de valor estratégico com alcance intercontinental Agora vamos falar da artilharia antiaérea em todas as camadas Sistemas de guerra eletrônica anti-drone de grande porte Que tem se mostrado o equipamento militar mais efetivo contra a ameaça de drones de ataque e de drones kamikaze Que são ameaças que vão sobretudo na faixa de baixa altitude E são hoje possivelmente a principal e mais corriqueira das ameaças aéreas em uma guerra Canhões antiaéreos fixos ou rebocados Pelo volume de fogo, os canhões antiaéreos são certamente, ao lado dos sistemas de defesa de jame Os equipamentos militares mais eficazes contra os drones kamikaze Ou qualquer outra ameaça aérea voando a baixa altitude Os canhões antiaéreos são armamentos utilizados sobretudo para a defesa de infraestruturas civis ou militares importantes Como usinas hidrelétricas ou paiós de munições Míceis antiaéreos portáteis de baixa altitude, lumpeds Estes são os verdadeiros killers de helicópteros de ataque Servem para proteger as tropas de infantaria contra qualquer tipo de ameaça aérea voando a baixa altitude Canhões antiaéreos autopropulsados e ou veículos lançadores de mísseis antiaéreos de baixa altitude Ambos são os equipamentos utilizados para fazer a proteção de baixa altitude das colunas blindadas ou mecanizadas Tem grande efetividade contra drones, helicópteros, mísseis e aviões voando a baixa altitude Lançadores de mísseis antiaéreos de média altitude e alcance São provavelmente o equipamento militar defensivo mais importante para um país que não queira ver as suas principais infraestruturas civis e militares Arrasadas por ataques aéreos surpresos do inimigo já no início da guerra Lançadores de mísseis antiaéreos de grande altitude e alcance São equipamentos essenciais para proteger um país contra os aviões bombardeiros estratégicos Que são as únicas ameaças aéreas capazes de voar a grandes altitudes e por isso ficam imunes as baterias de média altitude Além disso, as baterias de grande altitude também conseguem abater os mísseis balísticos nucleares ainda em sua trajetória espacial E portanto, há uma distância de segurança Veículos blindados leves 4x4 para o transporte de tropas É o básico do transporte de tropas em uma guerra Veículos blindados médios ou pesados de combate de infantaria e ou transporte de tropas 6x6, 8x8 ou sobre esteiras Carros de combate mais importantes para o transporte de tropas Inclusive os armados com canhão automático até 40mm Carros de combate leves, caça-tanques e veículos de reconhecimento armados com canhão a partir de 90mm Ou mísseis anti-tanque, muito importantes para as forças mecanizadas Carros de combate principais, médios ou pesados, mas conhecidos como tanques de guerra Que com a devida cobertura antiaérea, são ainda o equipamento militar mais importante Para quebrar linhas fortemente defendidas e intrincheiradas e assim conquistar ou recuperar territórios Idade média dos carros de combate em operação Neste caso, quanto menor a barra, melhor Pois indica uma frota de tanques mais moderna, com menos anos em operação Número de carros de combate em proporção com o tamanho do território do país Neste caso, quanto menor a barra, melhor Pois indica que cada tanque tem, proporcionalmente, uma área menor para defender E mostra que território está proporcionalmente melhor defendido com tanques de guerra Indústria bélica nacional Qual o percentual médio de carros de combate? Blindados médios ou pesados Lançadores de foguetes médios ou pesados E lançadores de mísseis antiaéreos de média ou grande altitude Que foram construídos, em maior parte, por indústrias bélicas nacionais Forças aéreas Helicópteros de transporte de tropas e de emprego geral Incluindo a aviação naval, aviação do exército e força aérea Helicópteros de ataque armados com mísseis anticarro e antimaterial Incluindo a aviação naval do exército e força aérea Drones de ataque armados com mísseis antimaterial ou bombas guiadas Exceto os drones embarcados que já falamos em outro slide Munições vagantes, mais conhecidas como drones kamikaze Que são hoje as mais recorrentes ameaças aéreas em uma guerra Aviões leves turbo-hélice dedicados ao ataque ao solo São aeronaves baratas de operar e com grande poder de fogo Sendo extremamente letais no ataque às forças terrestres inimigas Aviões de caça, bombardeiros leves ou médios a jato Dedicados ao ataque ao solo Também são grandes ameaças às forças terrestres inimigas E podem lançar poderosos mísseis de cruzeiro Em profundidade no território inimigo Aviões bombardeiros estratégicos Estes podem realizar ataques de muito longo alcance E a grandes altitudes Estando por isso a salvo do alcance da maioria das baterias de artilharia anti-aérea E empregando capacidade incrível de transporte de mísseis e bombas Inclusive várias bombas nucleares táticas Aviões de caça, multimissão e ou de interceptação aérea Armados com mísseis a ar São os principais vetores de combate aéreo Servindo, de acordo com o modelo Tanto para missões defensivas Como para missões de ataque em território inimigo Quando geralmente se empregam os caças mais pesados E que também podem lançar mísseis de cruzeiro Assim como ogivas nucleares táticas Quando o país as possui Uma força aérea é O que é a sua aviação de caça? Alcance máximo dos mísseis ar-ar de longo alcance Em operação nestes caças Existem outros fatores Como capacidade furtiva Apoio de radares externos terrestres E de aviões de alerta aérea antecipado Habilidade do piloto Mas certamente O alcance do mísseis é ainda o mais importante Em um hipotético confronto entre aviões de caça Idade média dos caças multifunção ou interceptação aérea Nesse caso quanto menor a barra melhor Indica uma frota mais moderna Número de aviões de caça multimissão E ou de interceptação aérea E de caças navais embarcados Em proporção com o tamanho do espaço aéreo Sobre o território terrestre E sobre a zona econômica marítima exclusiva De cada país Neste caso quanto menor a barra melhor Pois indica que cada avião de caça Tem proporcionalmente Uma área menor para defender Aviões de alerta aéreo antecipado Depois dos próprios caças em si e os seus mísseis Este é o principal vetor de combate aéreo Em um confronto entre aviões de caça Certamente Uma força aérea que possui aviões de alerta aéreo antecipado Está em ampla vantagem contra outra que não possui Pois estes aviões tem super radares Que garantem que os pilotos de caça aliados Vão ver o inimigo sempre primeiro Do que serem vistos por eles Caso estes inimigos não contem também Com o apoio de um avião deste tipo E nem de radares terrestres Aviões de transporte de tropas e suprimentos Médios ou pesados A logística é um fator preponderante Em qualquer conflito militar E a força aérea que possui maior capacidade logística Consegue apoiar melhor o seu exército aliado Capacidades das indústrias aeronáuticas nacionais Qual o percentual médio de aviões e helicópteros De todos os tipos Que foram construídos em maior parte Em indústrias aeronáuticas nacionais O que indica qual país teria mais capacidade De repor aeronaves durante uma guerra Número de ogivas nucleares táticas De lançamento aéreo Próprias ou compartilhadas Por potências nucleares em acordos militares E com a pontuação final Podemos mensurar qual país É o mais forte do ponto de vista militar É isso aí combatentes E você, identificou quais pontos fortes E quais fraquezas de cada força armada destes países? Comenta aqui embaixo Um forte abraço a todos E até a próxima missão Tchau 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 Tchau